Heeey! E aí? Quem perde acting de música de anime? Hein? Hein? Hum? Hum? Já pode deixar o like, mano. Se tu me enche o saco pra gravar música de anime e pensa que eu sou algum tipo de nerd, ou tá, porque passo o dia inteiro no computador assistindo música de anime porque eu não tenho mais nada pra fazer da vida, deixa o like. Caraca, bem específico, né, mano? Ô, papo, é... Eu vou assistir esse aqui porque é do Kaneki, deixando bem claro, tá? Eu já decidi agora na minha mente que pro meu canal secundário, pra esse canal aqui, pro Negames, eu só vou gravar o que eu... Tipo, se eu quiser gravar jogo de aposta, eu vou gravar. Se eu quiser gravar qualquer tipo de jogo, eu vou gravar Se eu quiser gravar Roblox, eu vou gravar Se eu quiser gravar a renet da Casa do Chapéu, eu vou gravar E se eu quiser falar palavrão, eu vou falar também É isso, já resumi esse meu canal aqui Vou voltar o Inegames ao que era pro Inegames ser lá atrás Quando eu gravava CS Então, é o seguinte Hoje vamos assistir o rap do Kareki, por quê? Porque eu acho o Kareki foda pra caralho É isso Mano, eu acho o Kareki muito foda, mano Tipo, muito, muito foda mesmo Eu acho um personagem da hora E por ser um rap do Marquinhos E por eu gostar muito dos raps do Marquinhos Eu gosto do Marquinhos, do Ani Rap Do M.H. também eu acho muito massa Dos 7 minutos eu também acho muito legal Eu gosto especialmente quando é do Rodrigozinho Do Gabriel também, eu acho muito foda Não, os 3 dos 7 minutos são muito foda, né? Mas é porque o Rodrigozinho, eu gosto bastante dos dele É... o que mais? Ah, tem um monte aí, mano, que eu curto mesmo Mas a real mesmo é que eu quero ver esse do Kareki aí Porque é do Marquinhos, é do Kareki O Kareki é muito foda e eu li o mangá de... Opa, Marquinhos aqui Poxa, ele mostrou a rosta Eu e o Ani vamos fazer nosso primeiro show lá em São Paulo Pô, louco, ele é... Mas ele é uma aromba Mas e essa porra dessa toca na cara aí, irmão? Os ingressos são limitados e já estão todos aqui na descrição Legal O 7 fazendo show, o Marquinhos fazendo show com o AniRap Pô, eu acho isso muito foda, mano Vou fazer um show Dá pra aumentar mais? Ah, tá Mano, já... Não, calma Agora o Kareki tem uma ideia genial Pra quem grava vídeo, tá? Mano, vai no show do Marquinhos e do AniRap Leva uma câmera Para Enfrente o público todo e fica assim, ó Fazendo react do show deles ao vivo Duvido Quero ver quem faz isso, mano Eu quero ver quem faz... Eu faria isso Eu não iria num show normalmente Porque não é minha praia Não que eu não goste do serviço dos caras Do trabalho dos caras Mas não é minha praia de ir pra show Eu só gosto de show de festival Mas... Mano, eu super, 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 super iria Eu super falaria pra alguém ir Ficar segurando uma câmera e fazer um react ao vivo Isso seria do cacete O cara que fizer isso vai ser um gênio, pai Um gênio, um gênio Mas acho que é minha perna, mano Da hora Oh, louco Isso ficou foda Olha ele da... Da centipede Centopéia Foda, da hora, da hora, da hora, da hora O cara que tem várias personalidades Ele é louco Ele é do Caps Ele fugiu do Caps Ele tá comendo gol A gente tá comendo gol Ele é da maneira E aí O cara O cara Imagina Música Quem eu não sei Tem Sword Desculpamento Será que O país Você O Qual Tudo Or Foda, da hora Ficou louco Centípede Mano, ele centípede é muito foda Sete Essa foi foda, Marquinhos Essa foi foda Caraca, curti Caraca, curti muito Será que vai mostrar ele no mangá? No finalzinho, acho que não, né Ninguém nunca mostra essa bomba Acordou com medo Com medo, com medo Com medo, com medo Atrás do outro Não vai mostrar Beleza Seja tão trágico quanto os meus Só que não vou perder tempo não Machucar os outros Mera consequência Convenência da sua força O poder que levar em mãos Irónia ou coincidência Que não queria machucar Ter sofrido no lugar Onde teve que mudar a visão Então me diz o que é pro meu bem Ué, caralho, mais um Ué, caralho, mais um O que é pro meu bem? E aí O que é pro meu bem? O que é pro meu bem? O que é pro meu bem? É pro meu bem? Só quero poder resgatar alguém Sobe a tomada cidade em desespero Já chego atrás, tô seguindo uma corujá Não vou deixar pousar, não faço do meu jeito Mexica-se ao dólar e é melhor que não fuja Ferida aberta Quem hoje não cura Minha mente perdi a idade Vocês vão alcançar Gol! Gol! Rei de olho! Opa! Foda! Foda, pai! Foda! Foda, pai! Foda! 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 Isso ficou foda! Essa cortada ficou foda! Isso ficou muito foda Caralho, mano! O olho ... ... Gol atrás do outro Oh! 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 Abreira da morte é onde eu tô De eu não proteger Quem me importou Renovei na linha Ainda lembro que ... 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 filha, algo assim. Mas esse Kaneki aí, eu não vi nada disso. Tipo, é o primeiro Kaneki? Que ele tá falando? Quem é otaku aí e puder me responder e souber mais de Tokyo Ghoul do que eu, eu agradeço, porque eu sou, pra tempo, uns bagulho assim que minha memória é bem merda, tá? Eu sei muita coisa de mangá, mano, e não ironicamente. Eu sei muita coisa de mangá e de anime. Mas, às vezes, minhas memórias dão uma falhadinha, tá ligado? Então, quem puder aí, tamo junto. É nóis. Sobre o rap, eu adorei, mano. Aquela falhada que ele deu ali, pra mim, eu achei muito foda. Não consegui nem... Mano, eu não vou segurar palavrão nem nada, então foi mal aí, rapaziada, mas é isso. Next Gen Nemafo. Enfim, é isso. Cara, eu achei muito foda, muito foda. Gostei muito. Gostei muito, muito mesmo, muito mesmo. O Marquinhos, ele é muito bom no que faz, véi. Mas agora, sabe o que seria legal, Marquinhos? Tu fazer jus à sua foto de perfil, pai. Na foto de perfil, quem é? É o Sukuna e o Itadori, certo? Sukuna no corpo do Itadori. Faria sentido agora, senhor Marquinhos? Quem puder ir lá e comentar, tá no vídeo dele, tá vendo esse meu react aqui? Vai lá e comenta. Faria sentido agora, seu Marquinhos, tu fazer um rap do Itadori que o bicho tá foda pra cacete. Muito foda. Agora faria sentido um rap do Itadori. Não do Sukuna em si, eu sei que o bagulho dele é do Sukuna. O Rio Sukuna também tá foda, mas ele poderia... Mano, tá aí um rap entre a luta do Itadori e do Sukuna que tá muito foda. Eu acho que deveria existir um rap dessa luta. Do Itadori e do Sukuna. Esse aí, mano, eu acho que seria um dos raps mais foda que teria atualmente. O rap da luta entre Itadori e Sukuna. Seria muito bom. Porque teria desde o sentimental porque o Sukuna come a mente do Itadori, tá ligado? O Sukuna acaba com o Itadori. O Sukuna é o responsável por Itadori virar a chave e ficar louco, mas meio louco. Então, tipo, é... ter um rap do sentimental, do Sukuna contra o Itadori, aí depois ainda ter a luta do Sukuna e do Itadori e ter agora o atual que tá, que tá acontecendo, que é o Sukuna contra o Itadori. Que é basicamente o Itadori mostrando que ele conseguiu copiar algumas técnicas do Sukuna. Então, eu acho justo ter um rap dele. Vocês não acham? Eu acho. Ainda mais o cara que tem foto do Sukuna no canal. Eu acho que seria justo ele fazer um rap aí de Sukuna versus Itadori. Só acho.